Oi, gente! Vocês não estão preparados para o dia de hoje. Hoje é sábado, dia 29, e na quarta-feira, acho que foi na quarta-feira ou terça, assim, acho que foi no meio da semana mesmo, começaram a avisar, né? Aqui eu recebi mensagem no celular sobre o final de semana, que era ter uma tempestade de neve, que era pra todo mundo ficar em casa, os cuidados que tem que ter, e ficamos na dúvida, será que vai levar tanto assim? E eu não dormi direito de sexta pra sábado, porque eu fiquei muito ansiosa. Eu não gosto de frio, eu detesto frio, eu sempre falo aqui pra vocês. Mas assim, um dia de neve é divertidinho, assim, de vez em quando. E tem muita neve, eu tô olhando aqui agora da janela, e eu vou lá fora pra mostrar pra vocês. Vou pegar a da cor, a cachorra, e a gente vai lá fora, e eu vou mostrar pra vocês verem como é que tá. Eu nunca gravei a neve aqui no canal pra vocês, então vai ser a primeira vez que vocês vão aqui, quem me acompanha lá no Instagram, já viu, já sabe como é que tá, mas viu no comecinho, porque agora já tem muito mais neve. Então, vem comigo. Roupinhas aqui, pra eu poder me agasalhar bastante, né? Pra eu não ficar doente, aliás. E aí eu vou me trocar agora, me empacotar todinha pra gente sair. Mais roupa. Agora sim, e eu tô me sentindo um verdadeiro pinguim, gente, pra andar, porque é muita roupa. Vou colocar uma luva agora, que não dá pra sair assim, impossível. E aí, finalmente, nós vamos pra lá. Agora eu vou tentar aqui abrir, eu vou pegar a da cor daqui a pouco. Eu vou primeiro. Gente, não dá pra abrir a porta, não dá. Não, é sério, não dá. Olha isso. O que que é isso? Força, força que a gente consegue. Isso. Meu Deus do céu. Olha isso, gente. Gente, o que que é isso? Jesus. Olha aqui. Deixa eu colocar essa outra toca. Gente, olha isso. Eu quase não consegui abrir a porta. Olha o tanto de neve. Olha como a casa tá. Bom, eu tô bem agasalhada. Eu não sei onde eu tô pisando. Eu tô bem agasalhada. Mas... Tá frio demais. Eu tô com os dedinhos aqui, ó, de fora. Pra eu poder gravar aqui o conteúdo por enquanto. Eu não vou pegar na neve, então tá ok. Mas, gente, olha isso. Nossa, deixa eu ver aqui pra debaixo da árvore. Nossa, ó. Afunda bastante o pé aqui, ó. Deixa eu tentar ir até o... Até a grama mesmo, ó. Aqui, ó. Tá bem fundo. Nossa. Olha, é lindo. De fato, é muito lindo. Mas é muito frio. Muito frio. Passaram algumas vezes já o caminhão aqui pra tirar a neve. Mas já precisa passar de novo. Nossa. O vento tá aqui só por Deus. Deixa eu dar a volta ali. Olha os carros. E aí... A polícia já avisou que não é pra ficar... Deixa eu filmar aqui pra vocês, ó. Eu vou pisando e vai super afundando o pé. Então, a polícia avisou que não é pra ficar saindo. Porque tem muito carro que fica parado. E aí eles vão ter que ficar atirando. E aí dá mal problema. Meu Deus. Uma passeada aqui. Vamos, Tacora. Peraí. Vamos. Calma, calma, calma. Calma. Nossa Senhora. Vai. Vai, Tacora. Seja feliz. Vai. Vamos. Vem. Vem. Vai, Tacora. Vem. Vem. Vem, vem. 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 Vai. Vai. Vem. Ui, quase que eu caí aqui. Próximo Gente, é surreal Ó, o meu cabelo congelou Tava pra fora Simples, só congelou Eu tô aqui sentindo meus olhos acrimejarem Bastante Eu acho que até manchou já aqui, ó Tá terrível Tá muito, muito, muito vento A gente brincou um pouquinho aqui, correu, pulou Né? E eu me diverti Então não dava pra ficar com o celular E me divertindo muito ao mesmo tempo Consegui gravar um pouquinho pra vocês e também Com essa temperatura o celular fica muito gelado A bateria dele cai muito rápido A gente ficou aqui o quê? Uns 15, 20 minutos Acho que uma meia hora, a gente já vai entrar A gente vai tomar um banho, tomar um chocolatinho quente E se aquecer Porque não dá pra ficar muito tempo aqui fora Né? Mas assim É gostoso um pouquinho, é divertido Mas já tá na hora de entrar em casa E se aquecer, porque é muito tenso Mãozinha já começa a doer Dor de cabeça, nariz escorrer Meu olho tá lacrimejando pra caramba E é isso Vocês estão entendendo? Né? Minha touca já tá toda branca também Eu vou entrar Uh! Tá cora! Quase ela pegou o celular com a boca Que louca! E aí a gente vai entrar agora Tá? Espero que vocês tenham gostado aí Viste um pouquinho do nosso dia na neve E é isso, tá bom? Até o próximo vídeo, gente! Tchau, gente!